Falando de um modo mais resumido, pessoal, esse é basicamente os elementos que a gente precisa ter num projeto. Então, eu preciso ter um referencial teórico. O que eu vou ter nesse referencial teórico? Eu vou falar sobre o tema, sobre o problema, sobre a hipótese, sobre os objetivos e eu vou ter uma justificativa. Tem alguns projetos que esse referencial teórico é como se fosse uma introdução e todos esses elementos vão estar na introdução. Então, eu vou apresentar o meu tema, eu vou falar sobre os dados da literatura que eu encontrei sobre esse assunto. Eu vou mostrar como está o assunto, como esse assunto está sendo estudado. Eu vou mostrar algum problema que existe, ok? O meu objetivo com a minha pesquisa geral específico e eu preciso justificar, né? O próprio problema, eu mostrando que realmente existe uma problemática ali, eu tenho uma justificativa. Pode ser que tudo isso vai estar presente num texto único, como isso pode estar separado. Então, primeiro eu tenho a introdução, aí eu vou ter os objetivos, o problema e a justificativa. Por isso que é importante vocês buscarem os modelos dentro do edital, tá? Aqui em São Paulo, a FAPESP é um dos órgãos mais rigorosos para fazer análise de projetos, né? E aí tem muito professor que fala, ah, se você não tem um escopo para seguir, segue o escopo da FAPESP porque é um dos mais exigentes. Mas não que isso seja de regra, tá? Se tiver um escopo a ser seguido, siga o escopo, tá? Então, isso é importante. Então, eu preciso ter um referencial teórico, eu preciso ter um referencial metodológico. Qual vai ser o passo a passo? Qual vai ser a metodologia que eu vou utilizar para fazer a minha pesquisa? Como vai ser feita as amostragens, a coleta, análise dos dados? Ou seja, qual é o passo a passo que você vai fazer para que essa pesquisa seja possível, né? E aqui a gente tem alguns elementos complementares. Então, eu preciso ter bibliografia. Muitas vezes é importante colocar a equipe. Onde que você vai fazer esse trabalho, né? Às vezes, você tem um orientador que no laboratório dele não tem um determinado equipamento, que um teste não dá para você fazer lá. Mas aí você mostra, olha, esse teste vai ser feito no laboratório X. É interessante você mostrar qual é a infraestrutura que tem no seu laboratório, né? No laboratório que você vai desenvolver a sua pesquisa. Se ela tem essa infraestrutura. Se ela não tem, aonde que você vai fazer? Olha, eu vou realizar esse teste no Instituto de Química da UFRJ, por exemplo. Dando exemplo, eu, por exemplo, fiz, na época do meu doutorado, tinha um teste que eu não conseguia. Nós não tínhamos o equipamento lá na Universidade de São Paulo. E esses testes foram realizados na Universidade Federal do Rio, né? Então, é importante a gente também ter parcerias e mostrar como que a gente vai fazer isso, tá bom? O cronograma e, muitas vezes, até um orçamento, dependendo dos recursos que você vai precisar, né? Aqui eu estou falando de um projeto bem detalhado, por isso reforço. Olhem o escopo, olhem se não existe um modelo que você precisa seguir, né? Tem alguns projetinhos que são bem curtos, tá? Tem projetos que são mais extensos, ok? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Doutora Simone, boa noite. Quais passos o projeto deve seguir para se tornar um artigo publicado? Esse artigo pode ser publicado durante a graduação? Pessoal, projeto, ele é o primeiro passo para vocês estarem fazendo uma pesquisa. Tudo começa de um projeto. Qualquer coisa que a gente faça na vida vem de um planejamento, não é? Então, o projeto, ele é o planejamento, ok? Eu preciso escrever um projeto. Uma vez que o projeto está escrito, eu vou executar esse projeto, ok? Quando eu executo esse projeto, eu passo a ter resultados. Então, o artigo, na realidade, ele é fruto da finalização disso. Não é o projeto em si que vai me gerar o artigo. O que vai me gerar o artigo é o resultado dessa pesquisa, tá? Então, isso também é importante de vocês se atentarem. O projeto é o primeiro passo. Eu vou dizer para vocês, assim, que uma pesquisa bem sucedida começa de um projeto bem feito. Então, deem atenção ao projeto. Como é que você vai fazer algo que você não planejou, que você não, né? O projeto, ele é o planejamento. Então, um planejamento bem feito, ele tem tudo para dar certo. E dar certo, pessoal, é gerar resultado no final. E o que é gerar um resultado no final? Às vezes, não é o esperado, né? Por exemplo, no meu caso, eu produziu um material para absorção do CO2. Funcionou? Funcionou, ok? Absorvia CO2, tem uma certa eficiência, mas poderia não funcionar. E se não funcionasse, o meu doutorado estaria perdido? Claro que não. Eu tenho resultado. Olha, eu provei que esse tipo de material não funciona para absorver. E por que não funciona? Por isso, por isso e aquilo. Eu tenho as características, os elementos para mostrar isso. Então, assim, o projeto em si não é o que vai te levar ao artigo. O que vai te levar ao artigo é a execução desse projeto e os resultados finais. Então, a sua tese, por exemplo, ela vai gerar artigos, né? A minha tese de doutorado, a gente conseguiu extrair ali, se eu não me engano, acho que foram três artigos específicos dela, né? Eu tenho até mais alguns, mas, assim, dentro da tese, né? Basicamente, você consegue extrair diversos artigos ali, né? Então, o artigo, ele é fruto do produto final, mas o produto final começa com um bom projeto, né? Então, um projeto bem escrito, um projeto bem fundamentado. Por isso, pessoal, não considere que pesquisar artigos é perda de tempo. Não é perda de tempo. Pesquisar artigos é o ponto-chave para um projeto bem escrito. Porque você precisa, realmente, estar alinhado com o que está acontecendo, né? Com o que está sendo pesquisado. Se você conseguir sustentar isso, a chance de você identificar um problema e fazer um projeto que realmente faça sentido é muito grande. Então, a pesquisa é o ponto, né? É o ponto de partida, o projeto de pesquisa. E, para isso, eu preciso, realmente, levantar dados da literatura, tá? Então, o que eu coloquei aqui para vocês, nessa tabela, são elementos que, de certa forma, vai ter que ter, ok? Num projeto de pesquisa, não tem projeto sem fundamentação teórica, sem levantamento de problemas, sem objetivo, sem justificativa. Pode ser que tudo isso está separado ou como tudo isso está num texto único. E eu preciso ter um método. Não tem projeto sem isso. Eu preciso ter uma metodologia. Mostrar como que eu vou fazer as coisas, tá? Isso é importante. Eu preciso ter uma metodologia.